Um mês nós entregamos o seu sistema aqui da Brasil Solar, né, cara? Rafael é o engenheiro da empresa. Como está o seu sistema, Célio? Aí a sua geração, está satisfeito? Tem alguma queixa a dizer? Primeiramente eu quero falar todo o antes da venda acontecer, quando a gente definiu como vocês, como profissional, a excelência do serviço de vocês, até a gente chegar à parte operacional, que também é excelente, tá? De excelência e qualidade. Realmente eu estou muito satisfeito. Posso dizer que aonde eu vou, eu faço uma indicação, tento conversar, mostrar o trabalho de vocês, o pós, o antes, foi sempre, foi tudo numa condição muito diferenciada, que eu acredito que o mercado vai absorver isso aí muito bem, porque a gente sabe que muitas empresas, elas entram nesse aspecto, mas pecam nesses aspectos. Então, a Brasil Solar, ela me condicionou uma conformidade que hoje eu posso dizer para vocês. Indico e quem quiser vai ter um excelente serviço de qualidade sobre a questão de energia solar. Célio, assim, aqui algumas empresas, alguns clientes, na verdade, estão tendo alguma dificuldade, tipo assim, como é que eu vou te dizer, do pós-venda e com a, entre o, como é que eu vou te dizer, aquele, entre a CELP, substitui seu medidor. Como foi a sua substituição no seu medidor? Isso já falando da parte do meu engenheiro Rafael, meu parceiro lá. Eu posso dizer que a minha participação só foi dizer que queria um sistema. E a empresa, ela praticamente me abraçou em tudo, desde a questão da empresa para a entrega do medidor. Esse pós, vamos dizer, o pouco de intervenção que a gente teve que entrar em contato, se colocou sempre presente e com atualização de presença, como dizer, realmente a gente vai, estamos aí e não deixou de não me atender. Então, eu posso dizer para vocês que eu estou muito satisfeito com o serviço da Brasil Solar. João, Marli, Rafael, estão de parabéns. Uma empresa que eu vejo que vai muito longe, por essa diferença de atendimento e participação junto ao cliente. Não só deixar o equipamento e, às vezes, deixar de lado. Não, já está lá e... Já recebeu o dinheiro, né? É, e vamos dizer, já recebi, já está tudo certo. E, realmente, o pós, esse acariciamento aí sobre o cliente está sendo muito importante. E, por isso, que eu faço questão de efetuar, que eu indico a Brasil Solar. Pronto, sério, eu que agradeço. Brasil Solar, a sua economia em energia. Brasil Solar, atendemos pelo WhatsApp.